Música Aí o Camilo pra bola Faz o levantamento pra área Tem de vir no primeiro posto É Roberto Defendeu de novo o Cajuru Duas defesas sensacionais Goleirão do CSA Aí pro Idem Barbi Esticou na frente Olha o perigo Um grande momento pro Bo Bateu pro gol Defendeu Sensacional o Cajuru Uma defesa espetacular E o Cajuru fez uma grande defesa Direto da ressacada E aqui vai chegando o Thomas Jogou pra perna direita Espalma Cajuru Fábio Bahia tenta inversão Lá na ponta com o Rodolfo Posição legal do Rodolfo Ele domina Ajeita pra trás Waltersson E a bola vai pra fora O goleiro tocou na bola Lá na ponta com o Rodolfo Esticou na ponta com o Rodolfo Esticou na ponta com o Rodolfo A man goleiro tocou na ponta com o Rodolfo Esticou na ponta com o Rodolfo A man goleiro tocou na ponta com o Rodolfo Esticou 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 na ponta com o Rodolfo Coulda get that little nigga a fake like a palma No money can't speak, don't bother I ain't gon' lie to you on her I'm off the drugs, have fun, I'm a tortoise There ain't no regular orders I have to watch shit down here targets Bikes, the bins, hold up, again Y'all, Glock, FM, here there's a nigga Change, y'all, smoke, win, forgive me, I see this shit Yeah, Quay, Jay, my twins These nigga K, they bogus Big A shit, whole team got emotion Bad face, so they know this shit Better bet, bet, get this fuck to be pokin' I'm big on stress, we told him Can't even drop, has fuck, can't focus Come here, where you goin'? Off of these drugs, I'm floatin' Clear, the scene, watch shit down the ceiling Face shot game, what you mean? All out to put shit up on the screen Ooh, Perks, the bins, cold, damn Y'all, livin', the dream I just part up before my sight is clean Boy, the jets, drips, to impress Money, drug, sex On the, sex, uh All these diamonds walk the way Walk in a club with a big old tent Shoot, no place